Salve, meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Chico, e pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? E hoje eu dou pra vocês uma gameplay do Top 1 Fizz World, cara, esse cara aqui é lá do LAN, tem 71 partidas e 65% de vitória, fechou, tá vendo aqui de Eletrocult, Impacto Repentino, Globos Oculares, Caça Voraz, Dança de Espírito e Golpe de Misericórdia, tá bom? Ele é gran mestre lá no LAN. Rapaziada, antes da gente ir pra gameplay, quero só lembrar vocês, pra quem não sabe, que eu tenho um canal secundário, ou um canal de análise também, mas que lá é só o Top 1 World, então se você gosta dos vídeos do Top 1 World, vai pra lá, cara, já tem de Aço, Trash, Anivia, Viego, Darius, Na, Zoe, Oric, Blitzcrank, o link vai estar na descrição, fechou? Qual que é o esquema, rapaziada? Todo mundo que quiser ter o Chico adicionado, o que você faz? Vai lá no último vídeo, deixa um likezão, se inscreve no canal, óbvio, e comenta o seu nick no LOLzinho, porque eu tô fazendo uma nova saga agora, que eu tô upando do zero, vou pegar 30 e depois vou até o diamante com os viewers, só jogando com coisas off-meta, então se você tem interesse, mano, Pessoal, vai lá no último vídeo e comenta seu nick, se eu não te adicionar hoje, amanhã você comenta de novo, e essa semana eu te adiciono, fechou? Então bora de Dalian aqui, bora, bora, bora trabalhar, Top 1 Fiz World, mano, o E-Tip contra, contra o LB é um pouco pegado, hein, guys, não é não? LB tem que trollar muito aí, ó, trollou, ela cresceu muito cedo, tem que esperar um pouco, tá ligado? Quando for assim, você não pode já dar o seu W assim, Dá os auto-ataques primeiro, tá ligado? Vai temperando a carne, Ó, LB tá aqui de over trocute, Impacto repentino, caça incansável, Hum... Opa! Faz fluxo de mana e transcendência, velho. Tô vendo aqui... Opa! Cuidado aí, Fizão! Cuidado aí, cuidado aí! Será que isso vai dar bom? Hum, tomou muito dano... Nossa! Deu bom pra ele! Tá usando muito bem ali a... Tudo, né, guys? Deixar aqui nele. Opa! Nossa, linda bola! Melhor Fiz do Mundo aí, rapaziada! Não poder... Não esperava menos, né? Não esperava menos. Tô aqui agora o... Lá, aquele negro ali, né? Opa! Opa! Ok! Fica de olho aqui, cara. Hum... Nossa, muito dano, hein, família? Que dano! E agora o bom que no próximo Almin do Fiz, ele já consegue matar, né? Então... Opa! Nossa senhora! Olha esse dano, mano! Meus amigos! Que dano, hein, velho? Opa! E já tá ele aqui agora... Gankando aqui o bot, né? Nice! Distribuindo vantagem pro time. Deve perder uma wave mid, mas no final da conta isso vai valer a pena. Será que ele consegue pegar a tapa ainda? Vai conseguir, mano. Ah, vai não. Conseguiu talvez nem pegar a experiência, eu acho, né? Opa! Zona ainda tem. Hum, aquele abraço. Deu o que na... Na cópia, né? Linda gameplay, cara. Linda, linda, linda gameplay. Coisa sensacional, irmão. Olha aqui. Puxou o mid já. LB vai chegar ali no mid. Ele tá vendo aqui pro dive top? Não. Mas eu paro que ele nunca dá o... Quando você tá campeão de roaming, o que que você tem que fazer, cara? Se direcione um pouquinho pra além da pessoa. E vai lá, porque vai que a pessoa toma um gank, tá ligado? Você já tá ali por perto, você consegue dar um counter. Dá pra você analisar melhor o que que você vai fazer, saca? Opa! Nice! Nice! Opa, é... Pegar o bichando é difícil. Mas ele já vai vir aqui pro dive, né? Dando o time inimigo, mas eles sabem que o Fizz tá aqui. Pux! Nice! Ah! Mas foi nice ali. E o Jin também veio só pro complete, né? Cara, o som do jogo tá muito alto. Baixei um pouco, guys. Não sei se tá muito alto, mano. Dá a impressão que sim. Já fechou o capítulo perdido. E a varinha explosiva também, né? A maximizão do E, né, guys? Nossa! O quê? A insistidão do W foi? Acho que não foi, guys. Já vai rotar de novo, ó. Meu amigo! Que isso, mano! Que viagem foi essa? Nice! Ele se matou pra torre pra não dar! Pra não dar gold pro dia, né, rapaziada? Opa, tem ult ainda. Tá? Tá? Tá martelando aqui a torre. Ok. Nice! Vai guardar a ultzinha ainda? Guardou a ult. No caprice. Jogou fino. Tô aquela segurada na ult, né, irmão? Acabou errando ali o peixão. Mas tá em casa. Beleza. Fica de olho aí, rapaziada. Ela aqui certinha. Até esqueci de deixar ela aqui. Nossa, cara. Ele vem tá 0,7, mano. Nossa senhora. Que maltrato é isso, hein, velho? Que maltrato é esse, velho? Mais uma killzinha. Pum! Oito kills. Nice. Nice. Deixou aqui agora o Echo de Luden Mano, agora o Dani vai entrar Já tá ali com 10 stacks na Mejai, né? Essa aqui que é a Mejai, pra quem não sabe A Mejai basicamente ela se aplica da seguinte forma Mas toda vez que ele mata ou ganha uma assistência Ele ganha cargas a Mejai Cada carga da Mejai dá 5 de poder de habilidade Porém se ele morre também, ele perde 10 cargas a Mejai São 10 cargas que perde É A gente pode ter uma faca de 2 gumes Nossa Senhora Aqui pega Que útil Ok, Ignitezão, beleza Tá acabando com o jogo, cara Tá só desfilando agora em campo, né? Minha tá só desfilando, cara Que isso Opa! Vai pra onde, amigão? Toma Toma Ai Hum Tá sem o... Ué Hum Nossa, será que mata? Ah Nossa, cara Sou close Ai, não pegou o negocinho Tá bom, nice Não pegou na... Na armadilhazinha do Jin, né? A equipe Derrotou o dragão Nice Tá no farmzinho Que isso? Eu não entendi direito o que ele fez, mano Por pouco O cara vive A Suji tá muito forte, hein, velho Toma Toma Ele Elevado aqui no mid com sucesso Nice Mas já tem 3 drag o time dele, cara Caminhando ali pro próximo drag 27 farm O que é quanto gold ele tem na frente da LB, ó Tem o dobro de gold na LB, cara O dobro de gold O dobro Tão ligado quanto que é o dobro, mano É o dobro, cara O gold que a LB tem Vezes dois, mano O dobro O que o red você A partir do segundo red você cura, né Quando você tem ele Você não tomou dano de campeões inimigos Nos últimos segundos Ele tá coçando Vamos vendo Beleza 16 stacks no Mejai já 9.500 de gold contra 4.700 Iniciando agora aqui o Baron Nice Barãozinho feito Deixa agora uma perdição de lixo Na pegada Barão feito Agora tá mudado, hein, mano Agora tá na construção, né, mano 310 de AP Esse que é o ponto, cara Se a LB jogar o W dela certo Ela sempre consegue se levar do Q do Fizz, tá ligado? Ixi, olha o Fizzão Fizz não, o Jizzão, né Ixi Ok Calista, ele salvou a Pátria Ah, esse Fizzão pegou uma kill E é isso aí, mano Só uma artilada no Inibitor Só uma artilada no Inibitor Coisa linda Coisa linda Rapaziada Então é isso aí, mano Diretamente aqui de Paris Sem tirar nem pôr Sem botar nem colocar, tá bom? Peço novamente pro senhor E o que ainda não tá inscrito Lá no meu canal Top 1 LOL Vai lá, dá uma forcinha Se inscreve lá, beleza? Também tamo postando Dois vídeos por dia Tamo juntar Os meus lindos Os meus mais sinceros Sem gerar a luz Valeu, meu irmão